Boa noite a todos, damos início a mais uma aula de treinamento online da Confederação Brasileira de Esgrima, modalidade de espada. Eu sou o professor Francisco Queiroz, sou mestre de armas, hoje morando em Brasília e atuando em algumas escolas aqui do Distrito Federal com aulas de Esgrima. Certo? Pessoal, a nossa aula de hoje, o tema principal dela é o contra-ataque. Então, a gente vai ver alguns tipos de contra-ataque, bem como a gente vai ver em que momento utilizá-los, né? Qual o melhor momento para a gente utilizar ele, ok? Então, vamos começar aquecendo, beleza? Primeira parte do aquecimento, vamos lembrar o nosso aquecimento, a gente vai ficar 30 segundinhos em cada exercício, ok? Primeiro, prancha baixa, vamos lá, pode ajoelhar, antebraço no chão, vai tirar os apoios do joelho e fica apoiado só no antebraço e nos pés. Prepara, vamos lá, foi, vamos lembrar, peito aberto, escápulas unidas, abdômen contraído, quem está com dificuldade de contrair o abdômen, tenta grudar o um bígula nas costas, bem firme, lembra, bumbum não pode arrepetar, não pode subir, ele fica mais baixo, mantendo mais o alinhamento corporal, vamos lá, firma aí, só mais um pouquinho, pessoal, respira, quase lá, relaxou, agora deitou de costas no chão, vamos para a nossa ponte, lembrando, deitado, joelhos flexionados, levanta ponto do pé, eu vou ficar apoiado no calcanhar, antebraço, o braço ao lado do corpo, estendido, e vou tirar o bumbum do chão, subiu, vamos lá, eu vou contrair o abdômen, contrair o glúteo, vamos lá, se tiver muito fácil na distância que você colocar os calcanhares, afasta um pouquinho o calcanhar lá, vai dificultar um pouquinho, se tiver difícil, eu aproximo mais os calcanhares, meu ponto de apoio fica nos calcanhares, nas minhas costas, bumbum mais alto que conseguir, vamos lá, quase fechando, aí, relaxou, vamos levantar, muito bom, pessoal, de pé, o que nós vamos fazer? agachamento, vou mostrar de lado, para tirar as dúvidas, ó, a mão, previsionalmente, preferencialmente, deixa ela na frente aqui, para uma questão de contrapeso, que eu vou fazer o movimento como se eu fosse sentar na cadeira lá, só que antes de eu sentar, eu paro e volto, lembrando, é um movimento que a dominância é no joelho, mas o glúteo, o quadril vai lá para trás, ó, eu flexiono o joelho e volto, ok? Ok? Vamos lá, começo mais ou menos, calcanhar o largura dos ombros, ok? E o pé, o dedão, um pouquinho para fora, que vai orientar meu joelho e vai fazer com que ele não medialize, ele não vai para o meio, ele vai abrir, ok? Prepara, foi, vamos lá! Cada um o seu ritmo, isso aí! Só vamos cuidar para a linha do quadril, não passar da linha do joelho, já é um agachamento profundo, não precisa, é um pouquinho menos, ó, vamos lá! Isso aí, bora! Só dá ritmo, isso aí, mantém! Bora, vamos lá! Último! Aí, relaxou! Muito bom! No agachamento, a gente vai fazer aqui agora, mão na cintura, calcanhar os largura do ombro, a passada reversa, faz uma flexão, volta, chuta! De lado, para quem ficou com glúteo, dá, ó! Calcanhar os largura dos ombros, mão na cintura, o dedão contraído, peito aberto, está com as unidas, põe lá atrás, flexionei, voltei e chutei, ok? Vamos lá! Prepara! Foi! Só com uma perna, não muda a perna! Isso aí, vamos lá! Só dá ritmo! Foi! Muito bom! Vamos lá! Mantendo lá! Isso aí! Lembra, nesse movimento que eu fizer, relaxou, troca a perna, eu explico agora na outra perna. Vamos usar a outra perna, agora vai atrás, foi! Valendo! Nesse movimento aqui de, da passada reversa, o movimento do tronco, imagina que eu vou amarrar os tênis, ó! Aí eu faço um agachamento bom! Isso aí! Vamos lá! Só dá ritmo, pessoal! Agora! Foi! Vamos lá! Último! Aí! Relaxou! Solta bem! Agora! Mesma posição inicial! Pés inicialmente, largura do ombro, o que eu vou fazer? Braço lá em cima, flexão no quadril, encostando no chão. Lembrando, quem tiver dificuldade para encostar a mão no chão, afasta mais um pouquinho as pernas, vai subir e descer. Opa! Vamos lá! Prepara! Vai! Mostrar para quem está de lado, para quem não entendeu. Põe lá em cima, flexiona o tronco. Tenta deixar o joelho estendido. Se não conseguir, afasta mais a perna e aí vai conseguir fazer o movimento. Isso aí! Lembrando, a flexiona é no tronco. O peito continua aberto, o abdômen contraído. Isso aí! Vamos lá! Relaxou! Muito bom! Próximo, pessoal! Caminhada com as mãos. Agora eu posso flexionar o joelho, porque eu preciso colocar minhas mãos no chão. Aí eu vou caminhando com as mãos até a posição de precha alta, como se fosse fazer uma flexão de braço. E aí eu volto. Subiu! Muito bem! Agora, os pés não precisam ficar tanto a largura do joelho. Pode ficar um pouquinho mais fechadinho, suficiente para a estabilidade. Ok? Prepara! Foi! Botou as mãos no chão. Caminhou. Muito bom! Ele voltou! Vamos lá, pessoal! Subiu! Vamos lá! Cada um no seu ritmo. Vai lá! Muito bom! Aê! Vamos lá! Mais um pouquinho! Esse eu vou deixar passar um pouquinho de tempo. Tem um pessoal que começou um pouquinho depois. Vamos lá! O último! Aquecimento! Relaxou! Muito bom! Último nosso aquecimento, pessoal! Skip embaixo! Vamos começar hoje marchando para coordenar o braço e a perna. Por quê? O movimento do skip embaixo tem que ser alternado. Se eu estou com a perna esquerda em cima, teria que ser a mão direita à frente. Então, ó! Começa marchando lá. Alternando o braço com a perna. Devagarinho. E aí, vai dando ritmo. Acelera. E começa a corrigir no lugar. O nosso skip embaixo. Para quem está vendo de lado, ó! Vamos lá! Isso aí! Não precisa acelerar. Só dar ritmo e manter. Bora! Isso aí! Vamos embora! Quase fechando. Mais um pouquinho! Aí! Relaxou! Respira! Solta bem! Quiser tomar um guarda d'água, pode tomar! Vamos lá! Muito bem! Pessoal! Primeira parte, já entrando uma parte mais específica da esgrima, vamos trabalhar nessa escola de passos. O primeiro exercício que eu separei na nossa escola de passos é uma evolução de um que nós fizemos há uma ou duas aulas atrás. Lembra que a gente começava assim, ó! mão na cintura, saltitando, não precisava muito. Quando eu bati a palma, caia na guarda. E equilibrado. O que vai mudar agora? Antes de eu bater a palma, eu vou falar o deslocamento que a gente vai fazer. Então, vocês vão estar saltitando e eu vou falar. Marchar! Depois que eu bater a palma, caia na guarda e executa o marchar. Ok? E aí volta para a posição e retorna a saltitar. Certo? Entenderam? Vamos lá, então! Muito bom! Bem tranquilo, as mãos na cintura. Só lembrando, pessoal, saltitar não precisa ser muito alto, não. Curtinho, tá bom? Bem curtinho. Vamos lá, começou. Isso aí, muito bom! Marchar! Isso aí, faz o marchar. A ideia justamente é o quê? No saltitar, no saltitar para a guarda, provocar o desequilíbrio em vocês. Então, vocês têm que tentar cair o mais equilibrado possível e executar um movimento mais equilibrado. Muito bom, vamos lá! Saltitando, bora! Vamos lá, ritmo devagarinho. Isso aí, muito bom! Vai lá, não precisa ser alto. Marcha, marcha! Isso, relaxou. Solta lá. Procura pegar, pessoal. Cada um vai ter uma distância diferente aí na casa. Mais ou menos no meio do caminho, né? Entre a câmera e a parede de trás. Mas, que daí eu tenho como trabalhar deslocamentos para frente e para trás sem vocês baterem. Se chegou no seu limite do espaço, aí não tem problema. A gente respeita o limite do espaço aí. Vamos lá! Saltitando. Muito bom! Pessoal, dá ritmo, dá ritmo. Vamos lá! Atenção! Dois marchas, um rompe! Atenção! 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 Muito bom! Relaxa! Saltitando! Oi! Vamos lá, bora! Dá ritmo! Atenção! Atenção! Muito bem! Muito bom! Marcha! Passo atrás! Atenção! Atenção! Isso! Marcha! Passo atrás! Excelente! Pessoal, muito bom! Vamos embora! Saltitando de novo! Vai! Lembra! Curtinho, constante da ritmo! Não precisa saltitar muito alto, não! Você não vai cansar, mas vai conseguir fazer minha aula toda! Bora! Dois marchas! Afundo! Bom, pessoal! Isso aí! Relaxa! Volta lá! Aguarda! Saltitando! Vai! Muito bom! Vamos lá! Saltitando! Salto à frente! Afundo! Aí! Muito bom! Vamos lá! De novo! Saltitando! Muito bem! Dois marchas! Um rompe! Afundo! Aí! Volta! Aguarda! Excelente, pessoal! Relaxou! Saltou! Vamos lá! Prepara! Saltitando! De novo! Foi! Dois marchas! Dois marchas! Passo atrás! Marcha fundo! Dois marchas! Passo atrás! Muito bom! Vamos lá! Respira! Saltitando! Vai! Salto à frente! Dois rompes! Marcha fundo! Dois rompes! Aí! Relaxa! Respira! Solta bem a perna! Quer tomar uma água? Pode tomar! Muito bem! Enquanto o pessoal está tomando água, vou explicar a próxima atividade da escola de passos, tá bom? Vamos fazer uma brincadeira bem simples, bem dinâmica. A brincadeira é o mestre manda. Como funciona? Vocês vão apenas fazer os movimentos após o comando do mestre mandar. Então, se eu mandar entrar em guarda agora, vocês não podem entrar em guarda. Só podem entrar em guarda se eu falar mestre manda entrar em guarda. Aí eu posiciono na guarda. Ok? Todo e qualquer movimento que eu falar para vocês fazerem, só pode ser falado se antes eu usar a frase, o mestre manda. Ok? Certo? Vamos lá, então. Fica mais ou menos no meio do caminho do espaço que vocês têm aí. O mestre manda entrar em guarda. Muito bom! O mestre manda marchar. Mestre manda romper. Isso! Não precisa me esperar. Faz o movimento. Mestre manda rompe, rompe. Mestre manda marcha, marcha. Mestre manda romper. Isso, pessoal. Tem que fazer o que eu falo, não o que eu faço. Muito bom! Mestre manda entrar em guarda e corrigir a posição. Vamos lá! Vamos lembrar a posição de guarda. De lado aqui para vocês. Pés em L. Mais ou menos largura do ombro. Joelho flexionado. Braço armado da frente. Cotovelo flexionado. Braço paralelo ao solo. Braço de trás aqui. Aí está a posição de guarda. Muito bem! Mestre manda corrigir a posição. Mestre manda marchar. Mestre manda. Marcha, marcha. Mestre manda rompe, rompe. Mestre manda. Dois marchas, um rompe. Mestre manda romper. Mestre manda. Passo à frente. Rompe, rompe. Marcha, afundo. Dois marchas. Três rompes. Salto à frente, afundo. Ali! Muito bom! Ninguém fez. Excelente, turma! Vamos lá! Mestre manda marchar. Mestre manda romper. Mestre manda longo braço. Mestre manda a fundo. Mestre manda marchar. Mestre manda marchar. Mestre manda. Mestre manda. Salto atrás, afundo. Boa! Marcha, marcha! Marcha, marcha! Mestre manda marchar. Mestre manda marchar. Mestre manda romper. Mestre manda romper. Mestre manda marchar. Afundo. Mestre manda afundo. Mestre manda romper. Mestre manda romper. Mestre manda romper. Mestre manda. Solta à frente, passa o duplo à frente. Afundo. Aí! Mestre manda relaxar. Solta bem. Respira. Isso aí! Vamos lá! Muito bom! Pessoal, para essa primeira parte agora, que a gente vai entrar, depois da Escola de Passos, não precisa de material, tá? Basta prestar atenção. A gente vai fazer uma pequena revisão para tentar tirar alguma eventual confusão que vocês têm dos movimentos. Todo mundo está me ouvindo bem? Pessoal que estava com problema de som no início, maravilha! Vamos lá, então! A ideia é tentar clarear algumas dúvidas que, eventuais, vocês possam ter, tá bom? Então, fique à vontade para responder, tá bom? Eu vou dar um tempinho para pensar e aí me responderem. Vamos lá! Primeira pergunta que eu faço. Afundo é um ataque? Sim ou não? Vamos lá! Pode abrir o microfone e responder. Pode abrir o microfone e responder. Ninguém quer? Ok! A Camila fez sinal de positivo. Camila, afundo é ataque? Sim? Ok! Camila, vou ter que decepcionar, mas não é, Camila! Essa é uma grande confusão que muita gente faz, tá? O afundo, ele é classificado como um deslocamento. Porém, um deslocamento que 99% das vezes é para o ataque. Só para não dizer que é 100%, você pode fazer ele com uma segunda intenção. Mas, de modo geral, ele é um deslocamento usado para o ataque. Lembra que o ataque, a gente tem basicamente duas grandes classificações. Simples e compostos. No simples, a gente viu que tem o golpe direto, desenhajamento e o cupé. Os compostos são combinações dos ataques simples. Normalmente, precedido por uma finta de ataque, né? Eu começo com uma finta e depois finalizo. Eu posso ter uma ou mais fintas. Mas ataques são basicamente esses dois, simples e compostos. Ok? O afundo é um deslocamento. Não pode confundir isso, certo? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida do que eu falei? De classificação dos afundos? Dos afundos, beleza. Acabei de falar bem certinho, né, professor? Alguma dúvida em relação à classificação dos ataques? Ok. Então, vamos lá. Outra pergunta. Qual é a diferença? Se é que existe ou não, pode ser a mesma coisa, entre parada e ataque ao ferro? Porém, eu estou perguntando isso. Se eu estou fazendo... Vamos lá. Imagina que eu estou fazendo uma parada. Opa, fiz uma parada. Ah, vou fazer um ataque ao ferro. Opa, fiz ataque ao ferro. O movimento é muito parecido. Como é que eu sei quando é um e quando é outro? Como é que eu diferencio uma parada de um ataque ao ferro? Vamos lá. Eu vou dar dez segundinhas para pensar e mais cinco para criar coragem de abrir o microfone e falar. Então, vocês têm quinze segundos ao todo. Vamos lá. Também, se não souber, se estiver com medo, não precisa falar. Daí eu explico para vocês. Vamos lá. Pode pensar. Alguém vai arriscar alguma coisa? Beleza? Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um... Ninguém vai querer responder. Beleza. Então, eu falo. Pessoal, a diferença é na finalidade de cada um. O movimento é muito parecido. Eu mexo meu braço de uma linha para a outra. Só que a parada, eu tenho por objetivo interromper o ataque adversário. A iniciativa do ataque é do meu adversário. E eu faço, por exemplo, uma parada lateral de quarta. Fechei minha linha, parei o ataque dele. Quando eu estou fazendo um ataque ao ferro, a iniciativa é minha de buscar o ferro adversário. Lembra que eu comentei na aula que a gente trabalhou resposta referente à parada? A parada, para ela ser bem executada, eu tenho que fazer do terço médio para o forte, que é onde eu tenho mais autoridade e mais força na minha lâmina. O ataque ao ferro, eu já posso fazer mais do médio para o fraco. E eu tomo a iniciativa de atacar o ferro do adversário. E aí eu posso atacar o ferro dele por dois motivos. Um, para abrir a linha desejada ou para provocar uma reação a ele. Mas essa é a grande diferença. A parada, eu fecho a unelinha e interrompo o ataque ao adversário. O ataque ao ferro, eu faço... Eu tomo a iniciativa de fazer uma ação ofensiva ao ferro do meu adversário. Certo? Clareou essa diferença? Maravilha, então. Vamos lá. Agora, outra chance de vocês pensarem em abrir o microfone para eu falar. Vamos lá. Qual é a diferença do desengajamento para a mudança do engajamento? Como é que eu diferencio isso? É diferente? Não é a mesma coisa? O que muda é o... Vamos lá. Pensa aí um pouquinho. Eu adoraria ouvir a voz de vocês. Eu sou um professor que eu gosto de ouvir os alunos. Então, por favor, quem estiver aí, pode falar. Vamos lá. Mais um pouquinho para pensar. Eu vou escolher um aluno aleatório e vou fazer. Camila, você não está respondendo. O que você não sabe vai estar com vergonha. Se for vergonha, faz assim que aí eu não falo mais. Se você não... Eu vou entender que talvez você esteja na dúvida do que é. Ok? É vergonha? Então, vamos lá. Não é vergonha. Então, está na dúvida. Que bom que eu estou tirando essa dúvida, então. A diferença de desengajamento para a mudança do engajamento, novamente, é a finalidade da ação. O desengajamento, ele é um ataque. Lembra que eu classifiquei em três ataques? Torpo direto, desengajamento e, por último, o cupê. Se ele é um ataque, ele tem como objetivo tocar o meu adversário. Ele é um ataque que eu começo em uma linha. Por exemplo, eu estou na alta interna do meu adversário. Começo o alongamento do braço, mudo a linha para a alta externa, faço uma ponta e toco ele. Eu mudei a linha, mas por ser um ataque, eu tenho a finalidade de tocar. A mudança de engajamento, vamos lembrar, para a gente entender a mudança de engajamento, eu tenho que entender o conceito de engajamento. Lembra? Engajamento é o ato de contato entre as lâminas. Toda e qualquer situação que duas lâminas se encostam, elas estão engajadas. No jogo, não é tão comum ficar muito tempo engajado. A gente encosta aí e tal, porque o adversário pode tomar o meu ferro e aí fazer ações em cima do meu ferro. Mas, em termos pedagógicos, me ajuda muito a entender alguns conceitos de esgrima e os primeiros ataques. Então, pedagogicamente, o engajamento é muito mais usado do que, efetivamente, você deixar no jogo as lâminas engajadas. Mas, eu encostei as duas lâminas, elas estão engajadas. A mudança de engajamento, eu simplesmente mudo. Se eu estou engajado na alta interna, eu mudo para a alta externa e volto a engajar. Essa mudança de engajamento não tem por finalidade o toque, porque não é um ataque. Eu apenas mudo o meu engajamento. E isso pode ser de uma linha alta para a outra linha alta, de uma linha alta para uma linha baixa, e de uma baixa para a outra baixa. Eu posso mudar para onde eu quiser. Ok? E aí, a gente entra também já na diferença da parada circular. Por exemplo, meu adversário me ataca a mão interna, eu faço uma parada de contra de cesta. Ó, o movimento pode ser muito parecido com o desengajamento, né? Só que a parada circular, eu tenho por finalidade, interromper o ataque do meu adversário. Só que, às vezes, quem vem de fora? Mudança de engajamento. Mudança de engajamento de quarta para sexta. Beleza. Parada sempre circular. É muito parecido os gestos, para quem vem de fora. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Quando eu estou mudando de engajamento, quando é uma parada circular, quando é um ataque por desengajamento, quando é uma parada, quando é um ataque ao ferro. Então, eu preciso saber. E muito vai da ação que eu estou fazendo. Ok? Turma, do que eu comentei com vocês, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, era isso aí mesmo que eu achei mais importante do que a gente viu, ressaltar essas diferenças. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode ser de modo geral ou pode ser mais específico do que foi trabalhado nessas aulas até então? Não? Fiquem à vontade. Aproveitem. Que a hora é essa. Ok? Reinando o silêncio. Vou continuar a aula então. Beleza? Agora sim, eu vou precisar que vocês peguem a espada e quem puder, o nosso plastron. Pode ser na parede, pode ser na cadeira, de acordo com o que estiver disponível aí, pessoal. Se conseguir colocar a espada no plastron, vai ajudar a ter uma referência. Mas, se não tiver, fica tranquilo, podemos fazer a aula do mesmo jeito. Se eu conseguir colocar a minha aqui, então, vai ficar melhor ainda. Vamos lá. Aí, agora foi. Muito bem. Plastronzinho aqui. Beleza? Deixe ele aí no cantinho. Deixa eu pegar a minha espada aqui. Deixa eu tomar só uma agulha antes, pessoal. Apesar de ter chovido aqui em Brasília, não foi suficiente ainda para... levantar para a gente parar de tomar água. Vamos lá. Turma. Vamos entrar na parte principal da nossa aula de hoje, que é contra-ataque. Primeira coisa que a gente tem que saber. O que é um contra-ataque? Contra-ataque é uma ação ofensiva ou ofensiva-defensiva. Agora, eu me peguei se é defensiva-ofensiva ou ofensiva-defensiva. Mas a ideia é que ela é uma combinação de uma ação ofensiva-defensiva ao mesmo tempo. Porque eu realizo sobre o ataque do meu adversário. Imagina que eu consegui lá antecipar o movimento do meu adversário de ataque. Eu consegui visualizar que ele começou um ataque. E eu vou fazer essa ação ofensiva em cima desse ataque. Isso é um contra-ataque. Ok? Então, vamos bem simplesinho, a grosso modo. Vamos entender bem basicamente aqui. Imagina que o nosso plastron... Espera aí, que é o meu recurso aqui na aula de hoje. E vamos lá. Agora foi. Vamos lá. Imagina que o meu plastron está me atacando. Ele está vindo para cima de mim. Ele está vindo. Ele vai me atacar. Eu vi e eu lanço o contra-ataque. De novo lá. Quem tiver rodinha em casa e cordão barbante... Cadeira de rodinha pode brincar aqui. Começa o contra-ataque. Ele vem me atacar. Eu contra-ataco. No meio do ataque dele... Eu faço a minha ação ofensiva. De novo. Ele começou a vir e está me atacando. Eu peguei. E eu faço o ataque. Beleza. Essa é a ideia para vocês entenderem o que é o contra-ataque. Ok? Normalmente, eu consigo antecipar esse contra-ataque quando eu vejo, por exemplo, uma saída de afundo mal executada. O meu adversário vai fazer um ataque utilizando o afundo como deslocamento e ele sai com o braço encolhido. Vou mostrar aqui de lado. A gente aprendeu que o afundo é alongo o braço, afundo. Aí o meu adversário está em distância de um afundo, ele saiu para fundo, o braço recolhido. E aí é uma oportunidade que eu tenho de contra-atacar. Ou se ele está mais distante e ele faz um movimento descoordenado de braço. Ele sai para uma marcha a fundo, por exemplo, ele marcha com o braço alongado e aí ele recolhe de novo. Então, normalmente, o que me permite um contra-ataque é justamente o ataque mal executado do meu adversário. E aí é essa anticipação, essa visão que eu tenho de enxergar. Ok? O primeiro contra-ataque que a gente vai ver é o arresto simples. O que caracteriza o arresto simples? Exatamente o que vocês viram eu fazer aqui. Imagina que o meu adversário está atacando. O que eu faço? Sob o ataque mal executado dele, eu alongo o braço e toco. Ok? O que nós vamos fazer combinado a isso? Eu vou fazer esse toque, toquei e eu vou romper uma vez. Mas eu preciso sentir o toque antes de romper. Por quê? Eventualmente, se eu tomo a distância, imagina que o meu adversário está vindo. Se eu alongar o braço e tocar ele, na finalização do contra-ataque. Se eu alongar o braço ao mesmo tempo que eu for romper, eu não toco. Porque eu estou tirando a distância exatamente no momento. Por isso é importante, primeiro alongar o braço, depois romper. E aí eu vou tocar e vou sair. Ok? Então, o que eu quero inicialmente? Uma imaginação muito boa e forte de vocês. Imaginando que o adversário está atacando. E aí ele saiu para um afundo com o braço recolhido. E sobre esse afundo com o braço recolhido, eu vou tocar o corpo dele. Lá no frente dele, toco e saio. Ok? Então, deixa eu tocar e depois saio. Beleza? Então, primeiro, eu vou fazer um contra-ataque ao corpo. No caso, o peito. Vai lá. Pode começar devagarinho, cada um no seu tempo. Vai fazendo. Isso aí. Não tenha pressa. Lembrando, o importante é que... Aí volta para a distância inicial. No contra-ataque, nesse momento, eu não preciso ir à frente. De modo geral, também eu não preciso. Porque o adversário já vem na minha direção. Ele já está avançando. Então, eu só preciso alongar o braço e sair. Ok? Vamos lá. Vamos. Isso aí. Devagarinho. Cada um no seu ritmo. Sem pressa. Como nós estamos com algo fixo, eu vou entrar em guarda à distância de braço alongado lá. Eu imaginei o ataque do meu adversário. Pum. Isso aí. Ok? Isso aí. Muito bom, pessoal. Isso aí. Braço alongado. Vamos só lembrar, ó. Braço para alongar. Pum na altura do ombro. Mão supinada. Ponta levemente mais baixa que o meu punho. Aqui eu estou com o braço bem alongado. Ok? Não adianta eu contratar com a ponta alta, com a ponta muito para a direita e a mão para a esquerda. Vamos lá. Pode ir fazendo. Devagarinho. Vai lá. Isso aí. Cada um no seu ritmo. Muito bem. Isso aí, pessoal. Muito bom. Com calma. Tranquilo. Está vendo o ataque dele? Isso aí é um profundo com o braço recolhido. Alunguei meu braço quando eu ataquei o peito e depois eu saio. Muito bom. Aí. Relaxa. Pessoal, essa era a ideia do arresto simples ao peito. Tá? Eu também posso trabalhar as avançadas. Lembra? Vamos lembrar o que são as avançadas. Tudo que tiver da linha do meu peito à frente são as avançadas. Cotovelo, tendeão de sagradouro, mão, joelho, pé, são as avançadas. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar a ideia das avançadas. Por quê? A espada me permite tocar as avançadas. E, muito provavelmente, o meu adversário pode cometer um erro até mesmo de alongamento de braço. Partindo com o braço mais alto, a mão mais alta, ele já está saindo com o movimento errado. Ou ele está muito aberto, ou muito fechado. Ele já sai fazendo um movimento de alongamento de braço não correto, propicia um contra-ataque às avançadas. Então, agora, é o seguinte. Quem tem uma referência da espada ou no braço da cadeira, usa a imaginação que ali é as avançadas do adversário. E é ali que eu vou fazer o contra-ataque e depois eu vou sair. Quem não tiver, se eu tiver o plastrão, não tem problema. Imagina que ele está saindo com a mão errada, toca lá e volta. Ok? Vamos tentar, então. Quem tiver a opção do plastrão ou do braço da cadeira, usa. Se não, pode usar o próprio plastrão. O que vai diferenciar? Eu não vou jogar tão alto. Eu vou jogar mais ou menos. O que eu quero dizer jogar é jogar a minha ponta mais ou menos onde seria a mão do meu adversário e sair, ok? Vamos lá, então. Pode tentar. Vai fazendo devagarinho. Isso aí. É que eu estou com duas espadas de tamanho diferente. Quem está com a espada regular, pode fazer o contra-ataque mais ou menos onde é o copo. Isso aí. Mas primeiro, alonga o braço e depois sai. Vai lá. Sem pressa, devagarinho. Vai fazendo. Isso aí. Muito bom. Vamos lá. Mantendo o ritmo. Isso aí. Senta bem na guarda. Pessoal, evita de projetar o tronco à frente para o desequilíbrio. Não. Mantenha o tronco equilibrado. De lado aqui. Não precisa jogar o tronco à frente para fazer o contra-ataque. Um. Passa o contra-ataque. E saio, ok? Devagarinho. Vamos lá. Sem pressa. Isso aí. Isso. A gente está imaginando que o contra-ataque vai ser a mão interna. Então, o nosso adversário saiu com a espada lateralmente mais aqui e o punho mais aberto, permitindo a minha ação ao contra-ataque. Perdão. Permitindo o contra-ataque à mão interna. Ok? Isso aí. Relaxa, turma. Muito bom. Vamos trabalhar um outro tipo de contra-ataque, que também acontece muito, né? Que é quando o nosso adversário sai para o afundo com a mão mais elevada. Eles põem a mão embaixo. Vamos lá. Lembra que a gente trabalhou as posições de esgrima? Esse contra-ataque, a gente vai fazer na posição de segunda. Ok? Como é que é a posição de segunda? Vamos lembrar rapidinho. Minha mão está em pronação. Perdão. Em supinação. Palma da mão para cima. Que é a minha posição de guarda. E eu vou pronar ela. Eventualmente, quem tem dúvida de pronação e supinação, vamos lembrar bem rapidinho. Aqui, eu acredito que nunca mais vai esquecer, tá? Lembra. Supinação vem de súplica. Quando você vai pedir qualquer coisa, você pede com a palma da mão para cima. Quando você promete alguma coisa ou faz um juramento, palma da mão para baixo, né? Claro, não vale prometer assim, né? Não, eu prometo que eu nunca mais vou. Não, aí não é esse tipo de promessa. Vamos ver. Por exemplo, Jogos Olímpicos. Como é que os atletas fazem o juramento? Palma da mão para baixo. Quando você era mais novo, ou para quem ainda é novo, vai pedir algo mais para o pai. Pai, dá um dinheiro aí para eu comprar um refri. Você pede com a palma da mão para cima. Então, supinação vem de súplica, de pedir. Então, eu estou na guarda clássica supinação. O meu contra-ataque, eu vou pronar a minha mão e fazer o movimento a mão embaixo. E aí, eu saio. Ok? Então, imagina aqui, o que o adversário vai fazer de frente para você? Ele vai fazer o ataque com a mão subindo aqui. Vou até chegar mais pertinho para que não fique claro. Aqui, a minha mão embaixo está mais escondida. Quando eu faço um ataque que eu vou executar errado, eu flexiono mais no cotovelo. Em vez de eu alongar o braço à frente, eu subo a mão. E aí, eu deixo a minha mão embaixo e estou disposta. E nesse momento, o que eu faço? Para facilitar o movimento, quando eu prono a mão, a ponta da espada já vai mais ou menos exatamente na linha da direção da mão do adversário. E aí, eu só preciso alongar ali e depois eu saio. Ok? Então, vamos lá. Imagina que ele está começando o ataque, expondo a mão embaixo. O que eu faço? Posição de segunda, toco e saio. Ok? Vamos lá, então. Isso aí. Vai devagarinho. Antes de alongar o braço, eu já faço a posição. Alongo o braço e vai. O que eu estou falando para vocês, pessoal? Claro, nesse momento, principalmente quem está começando a aprender, pode fazer bem parcializado, bem devagarinho. Posição de segunda, alongo o braço e saio. Conforme você vai pegando o ritmo, o movimento, dominando, você pode executar quase que num tempo só. Quase que tudo junto. Ok? Bem como, às vezes, a pele de trás, ela sai quase junto já. E aí vai. Mas nesse momento inicial, para quem está começando, vai mais devagarinho. Depois vai levando. Vamos lá. Vamos praticando aí, que eu vou observando daqui. Se tiver que corrigir alguma coisa, eu grito. Isso aí. Lembra? Posição de segunda, só dar uma pronada e a ponta já vai ficar alinhada com a mão do adversário. Praticamente. Ok? Vamos lá. Devagarinho. Sem pressa. Muito bom. Vamos lá, mano. Isso aí. Isso. Esse caso é quando o adversário está saindo com a mão em cima. Aí eu estou fazendo um contra-ataque à mão embaixo. Isso aí. Ok? Relaxou. Respira. Difícil, pessoal? Não? Beleza. Claro que no plastron é tranquilo. Difícil, vocês vão ver depois, quando tiver a oportunidade de praticar com um colega, vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado, mas nada impossível de fazer. Nada que meia dúzia de aulas treinando ali, vocês não estejam em condições 100% de executar ou contra-ataque, tá certo? Turma, basicamente... Ah, lembrei agora aqui. Já estava esquecendo já. Já ia passar por um assunto e deixar o outro. Esse foi o arresto simples. Ok? Vamos trabalhar agora na ideia do arresto de oposição. Lembra que a gente trabalhou a resposta por oposição? O que era a resposta por oposição? Sobre o ataque do adversário, eu fazia o contato com a lâmina dele, respondia mandando esse contato. O arresto de oposição é o mesmo princípio, né? Porém, é a mesma ideia. Sobre o ataque do adversário, eu mantenho o contato e toco. Ok? Então, vocês vão imaginar o ataque do adversário. Vamos para o arresto de oposição ao corpo do adversário. Imagina que ele começou um ataque, eu vou interceptar lá no meio dele, toquei e saí. Ok? O arresto de oposição, ele acaba aparecendo muito com a parada por oposição, confunde muito, porque ele passa muito essa ideia, né? O que muito vai diferenciar é o início. Normalmente, o adversário começou o ataque de forma errada. Então, ele me permitiu que eu fizesse um contra-ataque. Necessariamente, não precisei fazer uma parada, porque eu antecipei o ataque dele. Conseguiram perceber essa diferença? Ou entender? Perceber não, porque a gente não está mostrando efetivamente. Mas o importante é você pegar essa ideia, que na parada o adversário fez um ataque bom e eu tive que interromper esse ataque para responder. No caso, parar e responder. No contra-ataque, eu vi que ele começou um ataque mal executado. Eu intercepto a lâmina dele, oponho e aí deixo ele entrar. Ok? Então, minha resposta por oposição, eu posso ter um ímpeto ofensivo de deslocamento. No contra-ataque, eu necessariamente não preciso ir à frente, né? Eu deixo porque ele está entrando e ele já está vindo. Ele só entrou errado. E aí, depois eu saio, ok? Então, vamos imaginar, quem tiver com um pastrão com a espada, vai o quê? Imagina que ele atacou erradamente, eu interceptei, ele fez um ataque por afundo na alta interna, eu fiz uma interceptação, opus, deixei ele cair no afundo, toquei ele e saí. Ok? Vamos tentar? Vai lá, devagarinho. Sem pressa. Agora, a diferença é que eu vou, no resto, manter o contato com a lâmina. Bora. Isso. Eu não preciso avançar, pessoal. Imagina que ele está entrando, então eu posso ficar mais pertinho. Eu estou a pé firme, o deslocamento é do meu adversário. Ele foi com o afundo, eu só fiquei ali, deixei ele finalizar o afundo errado, opus a lâmina dele para ter um resguardo maior, que ele não ia me tocar. E depois eu saí, ok? Isso aí, vai lá. Depois, pessoal, pode imaginar que ele está fazendo um ataque e afundo por deslejamento, vai finalizar na alta externa. Só que aí ele saiu e ao invés dele, ele puxou o braço. E aí eu intercepto a lâmina dele igual, deixo ele tocar e saio. Ok? Vamos lá. Quem já fez para o ataque e afundo na alta interna, faz para o ataque e afundo pela alta externa. Vamos lá, pessoal. Muito bom, turma. Isso aí. Lembra, eu não preciso necessariamente avançar, eu posso ficar no lugar. Contra-ataque, de modo geral, eu faço até firme. E aí eu saio, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Aí, relaxa. Beleza? Pessoal, dúvidas entre o arresto e o arresto-proposição? Ok. O proposição que muda, eu mantenho o contato da lâmina. O arresto simples é o 1. Arresto, solando o meu braço e deixo ele se tocar. Beleza? Além dos dois tipos de arrestos que a gente conversou, eu vou mostrar, mas a ideia não é tanto vocês trabalharem na aula, é mais para vocês conhecerem, saberem que tem. Com mais calma, depois vocês podem ir lá rever a aula sobre contra-ataque e dar uma praticada. Principalmente quando tiver, eu acho mais interessante também, quando tiver um colega para fazer, seja com um professor ou um colega mesmo, para trabalhar essa parte, porque o estímulo fica mais legal. Vamos ver alguns escapes, ok? Que são contra-ataques também. Mas o que são os escapes? É quando eu subtraio a minha superfície válida, então eu dou um jeito de, digamos, tirar da frente do meu adversário a superfície válida. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a inquartata. O que é inquartata? Eu faço parte da posição de guarda, ok? Imagina que o adversário está fazendo um ataque por afundo na alta interna, ok? O que eu faço? Eu alongo o meu braço e ao mesmo tempo que eu alongo o meu braço, eu não passo atrás. O pé de trás, ele vai atrás. E aí eu estou substituindo, eu tiro o meu corpo da frente, mas a minha ponta fica. Ao mesmo tempo que eu alongo o braço, eu saio com o pé de trás. Isso é uma inquartata, ok? É um tipo de escape, olha, eu estou subtraindo de novo. Eu estou subtraindo o meu corpo, eu tiro o meu corpo e deixo a ponta lá. O que eu tenho que ter com o corpo? Qual é o meu cuidado principal aqui? A minha ponta. Por mais que eu tire a referência do meu corpo, a minha ponta tem que ficar em direção do meu adversário. Não adianta eu fazer uma inquartata e girar a espada. Aí o meu adversário vem e deixa ele me pegar. É a ideia do contrato é justamente ele se tocar. Então eu deixo a minha ponta para ele, ok? O segundo escape que eu gostaria de mostrar para vocês é o ajuntamento. O que é o ajuntamento? Eu simplesmente diminuo o espaço do meu corpo, mas no sentido mais lateral. O que eu faço? Eu vou unir os meus pés, posso tanto unir o de trás quanto o da frente, ou o da frente quanto o de trás. Mas repara que eu tenho uma diminuição do meu corpo. Então o ajuntamento vem diretamente de juntar os calcanhares, é uma guarda que faz o calcanhar com o calcanhar e eu faço um contra-ataque lá. Então ele vem me atacar e eu junto aqui e contra-ataque. É um pouquinho mais simples que a guarda-ata. Por último, é um escape que ele chama Passata de Soto. Ele tem esse nome porque, se não me engano, a primeira vez que foi feito, foi por um cubano que se chamava Soto. Como funciona? Basicamente, ele é um afundo para trás. Deixa eu só tirar aqui a cadeira. Basicamente, ele é um afundo para trás, escondendo o meu corpo. O que eu faço? O afundo que a gente aprendeu, o longo braço vai lá na frente, ok? Esse, o que a gente faz? Ao mesmo tempo que é o longo braço, eu faço um afundo para trás e subtraio o meu corpo. Então eu tiro o meu corpo da ponta dele. Eu vou fazer um afundo para trás, corta. E aí fiz o afundo. Isso é o Passata de Soto. É um afundo para trás, levantando mais a mão, diminuindo o meu tronco. Ok? Esses são os três escapes que eu queria mostrar para vocês. Também são contra-ataques. Sobrou-se em cima dele e eu consigo receptar esses três, ok? Do que eu apresentei para vocês referente a esses três escapes? Há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Alguém já usou algum desses? Já viram e não sabiam o que estava acontecendo? Agora vocês já sabem. Ok? Muito bom. Turma, vamos lá. Pessoal, para encerrar a nossa parte principal sobre contratempo, duas coisas a gente tem que ter em mente que são importantes. Que eu entendo que são importantes para uma boa execução de um contra-ataque. Primeira, noção de distância. Eu tenho que saber a que distância eu estou no adversário ou que ele está de mim, para executar um contra-ataque. Para eu não me confundir, de repente, executar um contra-ataque ao peito, quando eu tivesse ido nas avançadas, eu teria tocado. Então, é importante essa noção de distância para o contra-ataque. E o segundo é a precisão. Então, é justamente eu... Se eu vou na mão interna, eu alongo o meu braço e sei que a minha ponta está na mão interna do adversário. Então, vamos lembrar como seria uma boa posição, de modo geral, do braço. Eu alongo o meu braço. Meu punho fica na altura do meu ombro. Meu braço levemente, meu punho levemente espinado, minha ponta um pouquinho mais baixo que o meu punho. Aqui é um alongamento de braço bom. Então, é importante eu treinar. E aí, é importante ter o boneco, ter o meu colega. Ou ter uma imaginação muito fértil de saber aonde está o braço ali do meu adversário, para ir na mão e sair. Aí, eu quero é o corpo, eu vou no corpo e saio. Então, é saber aonde eu estou colocando a minha ponta. A precisão é muito importante e a nãoção da distância. Infelizmente, eu não vejo, eu não descobri ainda uma forma mágica para dizer para vocês como fazer isso. Só tempo ali treinando, praticando. Vocês vão já começar a melhorar isso. Não tem muito mistério. Tem que treinar, treinar e treinar. Mas, eu ressalto esses dois fatores como primordiais para uma boa execução de um contratema. Tá certo? Turma, eu abro aí a pergunta. As dúvidas podem ir liberando a espada, a luva. Tá certo? A gente já vai finalizar a aula. Vamos fazer um alongamento agora para fechar. Alguma dúvida, alguma pergunta da aula ou do todo até agora? Não havendo, vamos fazer um breve alongamento. Ok? Vamos lá. Respira aí. Todo mundo pronto? Beleza. Vamos começar, então? Braço lá em cima. Aí, subiu lá. Fica. Maravilha. Vai no seu lado direito. Caiu lá. E ficou. Voltou ao centro. Foi lá do lado esquerdo. Voltou. Relaxou os braços. Vai pegar a mão esquerda agora. Passar por trás. E fixar aqui. E aí, eu vou puxar o pescoço para o lado direito. Isso vai travar o ombro. E aí, evita que eu faça o quê? Fica lá na posição. Às vezes eu vou alongar o ombro, eu vou alongar o pescoço um pouco bem junto, eu não alongo direito. Eu travando o lado oposto que eu vou puxar aqui, eu alongo um pouquinho mais o meu pescoço. Aí, relaxou. Agora, pega o outro braço, passa atrás e puxa lá. Isso aí, pessoal. Relaxou. Vamos lá. Palma da mão para frente, estende o braço. Puxa lá os dedos. Não esquece o polegar. Polegar também é dedo. Alonga ele também. Isso aí mesmo. Isso aí, tá certinho. Muito bom. Vamos lá. Relaxa o ombro. Às vezes a gente vai fazer esse alongamento, ó. E tensiona o ombro e eu frio sem pescoço. Relaxa lá, ó. Postura. Isso aí. Não adianta eu estar alongando. Esse alongamento mais leve para dar uma relaxada. Aí, eu estou alongando o braço, mas tensionando o pescoço. Não me resolve a vida. Aí, relaxou. Troca o lado. Vai o outro braço. Só mais um pouquinho, eu prometo. Relaxou. Braço direito lá atrás, nas costas. Puxa o cotovelo com o esquerdo. Relaxou. Relaxou. Troca o braço. Foi. Aí. Muito bom. Relaxa. Vai lá. Relaxa. 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 Vamos alongar o peitoral. Ó, pessoal. O que eu vou fazer? Relaxa os dedos. Aqui atrás, deixando os polegares para baixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou afastar a mão do meu corpo até onde eu consegui, sem flexionar o tronco. Quando eu comecei a flexionar o tronco, já não me resolve. Já não estou alongando mais. Então, eu deixo aqui parado. Vou afastando. Antes do tronco começar a flexionar a frente, eu paro. E aí, eu tenho que sentir a musculatura do peitoral alongar. Firma lá, pessoal. Vamos lá. Mais um pouquinho. Beleza. Relaxou. Muito bom. Mão direita. Pega a ponta do pé direito e puxa lá. Deixa o joelho mais ou menos, ó. Evita de deixar ele afastado. Deixa ele próximo ao outro. Se tiver ruim para equilibrar, segura a barra que tem na frente aqui, ó. E essa não nos abandona a nuvem e a gente consegue ficar equilibrado. Isso aí. Muito bom. Firma lá. A mesma perna direita que estava flexionada, eu vou soltar a frente, flexiona o joelho esquerdo, puxa o ponto do pé direito lá, ó. Boa. Isso aí. Quem não consegue segurar o pé, tem que segurar a canela. Vamos lá. Se levar as duas mãos à frente, melhor. Melhor. Aí. Relaxou. Solta. Vamos lá para a perna esquerda. Puxa o ponto do pé. Oi. Oi. Está com dificuldade de equilibrar? Segura a barra na frente aqui, ó. Isso. Ela está sempre aí. O bom é que essa barra vai para tudo que é lugar e a gente nunca perde ela. E o equilíbrio vai bem. Vamos lá. Firma. Relaxou. Relaxou. Leva a perna esquerda lá na frente, estendo ela. Relaxa a direita. Puxa a ponta do pé esquerdo lá na frente. Vou com a outra mão junto. Vai. 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 Relaxou. Muito bem. Pega a perna direita, cruza sobre a esquerda e flexiona o tronco lá. Vai. 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 Subiu. Devagarinho. Troca a perna que estava atrás, agora passa a frente. A esquerda vai à frente da direita. Flexiona o tronco lá. Foi. subiu, voltou. Vou mostrar de lado próximo para vocês verem e não terem dúvida, tá? Vamos lá. Pés paralelos, dou um passo bem grande à frente, a perna de trás quase fica estendida, quando ela estender eu busco o chão com o joelho e fico lá. tento ficar sem me apoiar no pé da frente, eu só deixo o braço aqui para descansar, senão eu não faço força lá. Tenho que sentir alongar um pouquinho da posterior da perna da frente e a parte anterior aqui da perna de trás. Mais um mil pessoas, tá? Vamos lá, fica lá. Aí, voltou, e agora vamos com a outra perna lá na frente. Foi, mesma coisa, busco o chão, perna de trás, perna da frente eu vou alongar, cadê a posterior, lá na frente eu estou alongando mais o meu ilho de pessoas. Aí, voltou. Último alongamento, pessoal, muito parecido com esse. Só que a diferença, o meu passo é um pouquinho menor, eu tenho que deixar o meu calcanhar no chão, e eu vou flexionar o joelho da frente e perna de trás estendida, para alongar o meu gastro de nervo, minha panturrilha lá. Ok? Vamos lá. Quem também tiver, pode ficar na posição. Quem tiver um degrauzinho, se for aqui, rodinha da cadeira, como é que eu posso alongar? Só parado aqui, ó. Aí, eu boto metade do pé, no degrau e forço o peso do corpo. Quando eu não tenho, relaxou. Troca a perna. Um passinho mais curtinho, suficiente para deixar meu calcanhar no pé de trás do chão. Eu flexiono, meu joelho à frente, entrando no quadril. E o calcanhar tem que ficar no chão, para eu sentir alongar bem. Vamos ver o gastro de nervo, ok? Vamos lá. Só mais um pouquinho, prometo, já está acabando. Aí, relaxou. Solta bem. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Não? Tenho certeza? Certo? Se vocês não estão com dúvida, espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim foi um prazer ter dado aula hoje. Damos por encerrado, então, treinamento online da Confederação Brasileira de Esgrima na modalidade de espada. Convido a todos para a próxima aula, no dia 24, às 19 horas, novamente comigo. Essa sendo a minha última aula na quinta-feira. Para mais uma aula. Certo, pessoal? Uma boa noite a todos. Até a quinta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.